As imagens de circuito mostram os assaltantes montados em bicicletas. Eles abordam uma mulher e roubam a mochila. Ainda mandam ela levantar a roupa para mostrar que não tinha mais nada. E vão embora, tranquilamente. Este é apenas um de vários roubos que tem acontecido na região do Jardim Ipiranga 2, em Aparecida de Goiânia. Esse rapaz foi uma das vítimas e perdeu o celular que tinha acabado de comprar. Ele chegou em mim depois da coronhada e pediu para eu passar a senha para ele. Aí eu passei a senha para ele e todos eles vazaram. Foi tudo embora. E você não conseguiu mais rastrear o seu celular? Não, não consegui rastrear porque eu acho que ele desligou o celular e não tem acesso para rastrear. A namorada dele estava junto e teve a mochila roubada. Levaram o bem dele que ele estava pagando ainda também. E pelo susto, né? Também fiquei sem querer sair. Era um grupo de quatro pessoas que estavam voltando da praça, no Jardim Ipiranga, indo para a casa, no setor ao lado, o setor Serra Dourada 2, em Aparecida de Goiânia. A casa de um desses rapazes, que acabou sendo vítima do assalto, fica a quatro quadras de onde eu estou agora, que foi onde aconteceu o assalto. Aqui tem uma câmera de segurança de uma das casas, mas que infelizmente não pegou a ação dos bandidos, porque a ação foi do outro lado da rua. Eles foram abordados por quatro ladrões, que roubaram tudo o que estava com esse grupo de amigos. As bicicletas, os celulares, mochila e daqui fugiram. Depois desse assalto, aconteceu o outro roubo, aquele que nós mostramos no começo da reportagem, através de imagens de circuito. E a vítima reconheceu os dois como sendo os mesmos bandidos que estavam aqui na última terça-feira. O jovem não quis aparecer porque tem medo, mas ele contou que a blusa de frio azul e a bicicleta cinza, que chega por último, são dele. Esses mesmos ladrões estão aterrorizando os moradores da região. E do amigo meu também, que mora aqui na parte de baixo também, roubaram a bicicleta dele, praticamente no mesmo lugar, na mesma rua. E uma moça também, lá perto do colégio, Dom Pedro também, né? Roubaram, a mãe, a amiga da minha mãe também roubaram, e nós juntou e ficou sabendo que é a mesma pessoa, mesmo formato, o rosto todo. As vítimas esperam justiça. Justiça, né? Não correr atrás das pessoas que pegam o meu celular, porque também está roubando é só de mim, está roubando de todo mundo. Justiça, né? Porque parece que a polícia não está muito interessada em correr atrás. Obrigado. 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 Obrigado.